Hilton é taxista há quase 10 anos. Nunca enfrentou tanta dificuldade com o preço dos combustíveis. Geralmente o combustível aumentava, mas ele, com o decorrer dos dias, ele às vezes tinha algumas promoções. Agora não, fixou num valor absurdo. Tá inviável de trabalhar, tá quase que impossível. Realmente é algo assim, assustador. Com o valor acima de 5 reais, a gasolina deixou de ser uma opção. Tá inviável usar gasolina. Tá cerca de 5,40, 5,50 a gasolina. A gente tá usando álcool por enquanto, mas mesmo assim tá impossível de trabalhar, né? O consumidor pode fazer uma conta para saber se essa troca realmente compensa. Basta dividir o preço do litro do álcool pelo da gasolina. Se o resultado for menor que 0,7, vale abastecer com álcool. Se não, o melhor é usar a gasolina. Hoje, isso só vale em seis estados brasileiros. Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. Aqui em Goiânia, a Justiça autorizou a volta de um aplicativo criado pelo Ministério Público Estadual e Universidade Federal de Goiás, que mostra o preço dos combustíveis em todos os postos da capital e região metropolitana. Assim, fica mais fácil para o consumidor ir direto ao posto que tem o menor preço e denunciar os valores considerados abusivos. O aplicativo tinha sido suspenso em junho de 2019, depois que o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado, o Sindiposto propôs uma ação para que os donos de postos não fossem mais obrigados a divulgar o preço praticado. Subiu bastante, tinha que abaixar para melhorar, né?